Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Vamos fazer vídeo de look e inspiração! Tempão que eu não faço vídeo de look e inspiração. Era verão, né? A pessoa só estava andando desembrulhada, mas chegou o outono, daqui a pouco chega o inverno e a gente começa a fazer os nossos videozinhos de look e inspiração. Pra você que chegou recentemente no canal, o look e inspiração é diferente do look de hoje, tá? O look de hoje são looks reais, que eu estou realmente vestida com eles pra sair e eu ligo e mostro pra vocês, ligo a câmera e mostro pra vocês como que eu estou vestida. Já o look e inspiração são looks que eu me visto e venho aqui gravar pra inspirar vocês que dizem tanto que se inspiram nos meus looks. E esses vídeos servem até pra mim mesma, pros dias que eu não sei o que vestir, eu corro, assisto e descubro o que que eu posso vestir, tá? Vamos lá ver como que eu vou me vestir hoje, então como que eu me vestiria pra um dia, uma noite, vamos dizer assim, de outono e inverno? Eu coloquei essa calça que eu comprei recentemente na Zara por 39 francos, achei que foi um achado. Essa bota que também é da Zara, porém já é do ano passado, eu vi dela lá em marrom e já tô doida pra buscar uma pra mim, já que eu não tenho bota de salto marrom. Essa camisa também é da Zara, a pessoa é Zara maníaca, tá? Relevem, eu adoro camisa que tem esses detalhes aqui na frente, eu espero que vocês estejam conseguindo ver. E a jaquetinha que acabou virando um conjunto, já que ela é o mesmíssimo material da calça. É assim, a calça vocês não conseguem ver direito, mas a jaqueta é assim, ó. E a calça é o mesmo material. E essa jaqueta custou 69 francos, já quase chegando no meu limite de preços de roupas, mas ainda dentro do limite. Eu acho que 69 francos aqui tá bem pago, tá, gente? Eu sei que se a gente converter isso pro real, parece que é muito dinheiro, mas pra quem mora na Suíça, tá difícil de vestir aqui, pra quem mora na Suíça, 69 francos não é tanto dinheiro assim, tá? Pelo menos não pra investir numa peça como essa, super bacana. A gente pode usar tanto assim, como eu tô usando hoje como conjuntinho, como podemos usar a calça com outras jaquetas e a jaqueta com outras calças, sais e etc. Até com uma bermudinha, um shortinho, essa jaqueta fica bacana. E é assim que fica, ó, com a jaqueta. Eu adorei. Quando eu bati o olho lá, não tive dúvidas de que eu queria este conjunto, tá? Então, é assim que fica. Eu gostei muito, por isso resolvi gravar. Sempre quando eu compro as roupas, eu fico lá vestindo, tentando montar lookzinhos. E como o título do vídeo vai ser, look, inspiração, outono e inverno, a gente vai colocar aqui, então, um sobretudo, né? Que aqui na Suíça se chama Mantel. Eu acho que até pra quem tá no Brasil, dependendo de onde a pessoa estiver, esse vídeo pode servir de inspiração, tá? Então, ó, com o sobretudo fica assim. Eu acho muito clássico. Você que chegou na Europa recentemente, pediu pra eu mostrar alguns looks e inspiração. Esse aqui seria um look clássico, tá? Pra quem vive na Europa, em um tempo, na época aí de outono e inverno. Eu acho que é um look clássico, que dá pra gente usar em várias ocasiões. E a gente não pode esquecer de um bom cachecol, bem quentinho. Que eu peguei esse aqui, mas pode ser qualquer um. Esse aqui também, pra variar, é da Zara, né, gente? Praticamente tudo aqui é da Zara, menos a bolsa, tá? A bolsa que eu escolhi hoje foi essa aqui. Uma bolsinha nudezinha, que combina com todo e qualquer look. E é assim que a gente estaria vestida. Uma maneira bastante clássica aqui na Europa. E eu colocaria até um chapéuzinho, que eu ganhei esse aqui da minha irmã, ó. Que eu vou usar neste lookzinho aqui. Beijo, minha irmã linda, querida. Thelma, ela me mandou esse chapéuzinho lá do Brasil. E eu acho que ele ficaria bonitinho aqui também, nesse lookzinho. Já que pra você que perguntou, aqui no inverno, gente, no outono e no inverno, a gente tem que estar sempre muito atenta a aquecer bastante a cabeça, o peito e os pés, tá? Já falei isso em outros vídeos, mas tem sempre alguém me perguntando, me pedindo opinião, me pedindo ajuda. E é assim que fica, então, o nosso lookzinho e inspiração pro outono e inverno. Pra vocês que estão sempre pedindo. E pra vocês que dizem sempre que se inspiram nos meus looks. Eu adoro ler isso. Eu fico muito feliz. Mas eu vou tirar todo esse barangandã aqui, que eu, na verdade, detesto andar engolhada. E vou terminar o videozinho assim, que é como eu ficaria depois que eu chegasse no determinado ambiente. Esqueci de tirar o casaco. Não vou voltar o vídeo. É assim que eu ficaria depois de me desengrulhar pela metade, em qualquer ambiente que eu tenha chegado. Com esse lookzinho aqui, que eu te diria que é um look usado pra várias ocasiões informais, tá? E ó, eu adorei. E por isso eu vim fazer o vídeo. E eu espero muito que vocês também tenham gostado. Mandar um beijo especial. Pra minha irmã Thelma, que assiste a todos os meus vídeos. E pra todos vocês que estão sempre aqui comigo, assistindo a todo e qualquer vídeo que eu posto. E me apoiando com todo esse carinho que eu adoro. Um beijo da Cacau. Eu espero que vocês tenham gostado do videozinho de look e inspiração de hoje. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, meus amores.